Olha que belo ambiente, pequenininho, mas é uma pequena floresta, né, de plantas pequenas. Você tirou de lá e plantou, nasceu. Olha lá, olha as mangáras lá. Perfeito, ambiente perfeito, né. Aqui, olha. Aqui, essa semana de leitura. Por favor, olha, quando você tirar embaixo, tira essas folhas que estão lá e mostra só o miolo, tá? Mas olha, tem um grandão lá, por que não tirar aquele? É o único que tem lá. Ali também tá bonita, aqui também tá bonita. Tá passando já. Acho que não precisa, eu quebro, acho que ele tá bem. Vai lá? Não, claro. Vai mesmo? Não precisa mais. Estamos colhendo agora um repolho, tá num ponto de colher. Mais tarde ela faz o refogado ou uma salada dela. Olha aí. Ou uma sopa. Ou uma sopa, ensopada. Tá aí, ó. É isso, é a cebolinha, é óleo poró, é a verdura dela, aí. É a panela dos garutos, daí. Se ela tivesse galinha, já tava dando essas folhas pras galinhas. Dá um sabor. É bom, é? Olha, mostra lá pra ele, mostra aí, Virgílio. Como é que chama a cebolinha? As cebolas de cabeça, ano passado, você plantou também, assim, deu uma penca pro ano inteiro. Nossa, cebola? A cebola, né, pra tempero pro ano inteiro. Acabou agora essa semana. Legal, bacana. Esse ano ele cortou o barato? Tem cada um aqui que eu vou te falar, viu? Vou pegar, ó. Esse aqui tá mais grosso. Nossa. Ele parece uma cebola. Isso é bacana. Não, o que você falou, quem olha, vê isso que é cebola. Ele parece grosso que nem uma cebola. Isso pra fazer um tempero, um caldo de legumes, porque às vezes o pessoal pega a casca de cebola e joga fora, a casca da cenoura e joga fora. Você junta tudo isso aqui, que é o alho poró, e põe pra cozinhar, fica um excelente caldo de legumes. Vou fazer uma moça com essa água depois. Pegou de um jeito, deixa eu pegar a minha facinha. Se cortar, a raiz dele não brota de novo? Não. Não. Não presta. Mas ele faz uns dentes embaixo, né, daí você planta como ali, né? Ou tirar. Não, diz que tem que tirar pra plantar de novo, amor. Ele não solta a muda. Não, ele dá tipo um dentre na cabeça dele embaixo. A raiz dele tá tão incrível, que ele não solta. Não solta. Cadê a enxaga? Só não enxaga. É forte? Tá forte. Impressionante essa raiz, viu? Olha. 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 Cortei nem embaixo com a faca, hein? Uh, desculpa. Nossa, é boa. Olha o que é nutrição, olha. A pessoa não tá conseguindo arrancar. Ali comum você não plantou ele. Já plantei. Esse aí é bom que você planta uma vez só na vida. Sempre dá. Então vamos dar uma lavada lá depois na torneira? Não, aí tem 10, 10, 10. Não é possível. É, tem 20, 20 e 20. Nossa, se qualquer soma que dá 30 já é uma bomba, imagina um 20, 20 e 20. Nem na feira você encontra um. Não existe. E a tamanha não encontra. Estava bom? Ótimo. Olha a qualidade, pessoal. Ótimo. Tô tirando o barro aqui. Não volta? Olha. Na feira, é a metade disso. Olha a qualidade da coisa, ó. Olha, segura aí, carinho. Olha, na casa dela. Olha, pra quem quiser acreditar. E diz que a do Borgânico... Não funciona. Diz que fica pequeno. É pequeno, é pequeno. É fraquinho, né? É. Mas conversa, né, Bahia? É, mas conversa. É, mas conversa. Pode deixar isso aí. Pode deixar isso aí. Ô, Sérgio, tem uma pessoa no Rio de Janeiro que tá com problema na horta dela. É. Alface, couve, tudo. O que que é problema? O que é problema? O pulgão. O pulgão, não tá sabendo o manejo correto. Ela quer algumas dicas. Então, sabe, às vezes a horta, dependendo como a pessoa fez, já é um local que não é bem apropriado pra horta, tem que ver se o local dela pega bem sol, tem que ver a terra dela, como ela preparou pra fazer essas verduras nascerem, se tem matéria orgânica ou não. Ela tá pulverizando com calda bordalesa a couve, eu falei que não, a alface, aliás. Não, não, não. Não se usa bordalesa em alface. A alface se usa em tomate, pepino, gilom, em folhagem, não. 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 Então, deixa ela olhando mais os programas da gente e de outros mais, ela tá fazendo um manejo um pouco errado, por isso que ela tá tendo problema. Não é pra ter tanto problema. A Karen pode responder. Olha o que a Karen tem aqui. Você vê. Ah, vou responder pra ela já mostrando o que eles têm aqui, ó. Olha. Local bem ensolarado, não encharcar muito com água, porque tendo cobertura à morte, que é o que a Karen faz, a gente faz e outros fazem, a terra fica fresca e não encharcada. Às vezes tem gente que joga muita água na horta, não é assim. A cobertura morta na horta é muito importante, a palhada. Isso ajuda a planta. Então, ela deve estar tendo, eu acho, talvez, não sei se tem muito sombreamento, a horta dela. Se ela não tá plantando os legumes um perto do outro, não tem um certo espaço, porque tomate, pepino, alface, tem distância pra plantar. Se ela juntar as mudinhas, elas começam a apodrecer. Uma apodrece a outra. Tem que ter um certo espaço uma planta da outra. Olha, tá certo aqui, ó. Elas crescem, nenhuma complica nenhuma. Pode ser que ela tá tumultuando as mudas, encharcando muito, uma coisa complica a outra. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí